Mais um aí de infrações e penalidades. Frequência obrigatória em curso de reciclagem e transbordo do excesso de carga são consideradas respectivamente o quê? Quando aparece essa palavrinha respectivamente, você tem que prestar atenção nos dois itens ou três, às vezes três, quatro, que foram apresentados para você responder na exata ordem. Nós temos aqui duas punições, vamos colocar assim. A primeira, a número um aqui, é a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Você vai ser obrigado a frequentar um curso de reciclagem. E a segunda, que é essa aqui, é o transbordo do excesso de carga. O veículo estava com excesso de carga e teve que fazer o transbordo, retirar o excesso dali. Ambas, vamos dizer assim, são punições. E as punições, a gente sabe que são divididas em penalidades e medidas administrativas. São divididas assim. As medidas administrativas começam com as letras R ou T. E as penalidades não começam com R nem T. Então, eu deixo até arriscadinho, porque as penalidades não podem começar com R nem T. E aí, beleza. Está querendo aqui, ó. Frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma punição. Ela começa com R ou T? Não, começa com F. Então, já sei que ela é uma penalidade. Essa primeira aqui, ó, é uma penalidade. E essa segunda, começa com R ou T? Começa aqui, ó, transbordo do excesso de carga. Então, ela é uma medida administrativa. Frequência obrigatória em curso de reciclagem é uma penalidade. Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa. Respectivamente, quer dizer, na ordem que elas foram colocadas, eu tenho que achá-las aqui embaixo. Qual que começa com penalidades? Essa aqui. E depois, medida administrativa? Essa aqui. Na ordem certinha. Primeiro a penalidade, depois a medida administrativa. Achei a resposta. Tem gente que responde. Medida administrativa e penalidade. Ele até acertou, mas ficou fora da ordem. Ficou fora da ordem. Por isso que tem que prestar atenção nisso, respectivamente. Tem que ser na ordem que foi dado para você aqui na questão. Bacana? Está aí, letra C, a resposta.